Vamos lá, galerinha, indo para o nosso... Gente, trabalhamos com adição, trabalhamos com subtração, trabalhamos um pouco com multiplicação e agora entrou a hora da divisão. Conforme a nossa página... Como você ia falar, agora entrou a hora da arte. É, basicamente, vocês já sabem toda a parte de divisão, mas a gente tem sempre que ampliar, fixar esse conhecimento aí de vocês. Eu sempre tenho um detalhezinho, vocês aprendem sempre uma continha com um número a mais, sempre estão ampliando os conhecimentos referentes a essas quatro operações, né? E aí a gente vai falar sobre divisão com números naturais no nosso livrinho, no nosso módulo 2. Juliana vai comprar livros para a sua biblioteca e pretende gastar 546 reais. Veja a promoção que ela quer aproveitar. Para determinar a quantidade total de livros que ela poderá comprar com essa quantia, divisimos o valor que ela tem pelo preço de cada livro, né? E pelo preço que ela pretende gastar. Então, 546 reais é o que ela pretende gastar e 26 é o valor de cada livro, né? E aí, vamos efetuar esses cálculos aí utilizando o algoritmo. Temos aí aquelas situações que a gente já conhece, das centenas, dividir dezenas, dividir unidade, né? Temos aí, ó, 546 dividido por 26. Todo o processo longo sendo passado para vocês aí. E na próxima página, temos aí falando sobre as propriedades. Ó, gente, tenho reparado muito no caderninho de matemática vocês errando essa palavra propriedade. É pro, tem R, pri, tem R. Propriedade ou propriedades. Não se escreve propriedades, tá? É pro, pri, tem R, tá bom, galerinha? E aí, olha só os termos aí. O dividendo, que é o 546, ou seja, o valor que ela pretende gastar. Tem o divisor, que é o número aqui, né? O qual a gente vai dividir. Consciente. Que isso, gente? Consciente, que é o resultado. E o resto, que é o que, né? É, que mostra pra gente se é uma conta exata ou não exata. Se cada livro custasse R$ 29,00, ela poderia comprar mais ou menos livros, gente? Menos, que eu falo, aumentou. Então, vai reduzir, né? A quantidade de livros. E olha aí, olha. Porque R$ 26,00 deu R$ 21,00, né? E R$ 29,00 deu quanto? R$ 18,00. R$ 18,00. E aí, sobraria pra ela quanto? Por que que sobrou R$ 24,00? Porque não é uma conta exata, né, gente? Sim. Quanto é depois a gente vai começar a fazer conta não exata de menos, né? Não exata de menos? Que aí vai dar menos um menos, entendeu? Ah, mas não agora. Calma, calma, calma. Vai dar no seu ano ainda? Acho que não. Ah, por favor. Então, vamos lá. Portanto, Juliana poderia comprar 18 livros e ainda ia sobrar pra ela 24, né? E aí a gente pode estabelecer a relação aí entre esses elementos da divisão. O dividendo é igual ao quociente vezes o divisor mais o resto. Dizemos que a divisão é exata quando o resto é igual a? Zé. Zé. Muito bem. E quando o resto é diferente de zero, chamamos de quê a divisão? Não exata. Não exata. Não exata. Então, quando é diferente de zero, o resto, ela é uma divisão não exata. Quando o resto é igual a zero, ela é uma divisão exata. Muito bem. E aí, gente? Não tem muito mistério essa parte de divisão. Vocês podem até fazer essa página 114 aí, tá bom? Tia, você pode explicar de novo? É porque enquanto você falava, os cachorros aqui que tem ali na vizinha, eu tava gritando. Eu não consigo ouvir nada. Tá, meu amorzinho. Luiz, o que eu tava explicando? Sobre divisão, né? A gente vai trabalhar com números naturais. Mostrei as continhas como a gente geralmente já faz a divisão. Falei sobre os termos da divisão, que é o dividendo, divisor, contente e resto. Igualzinho tá na sua página 113 aí. E falei sobre as contas de divisão, quando o resto tá zero e quando no resto tem mais de zero. Pedro, só me dá um minutinho, deixa eu terminar com o Luiz. Quando o resto é zero, a gente sabe que é uma conta exata, né, Luiz? Porque terminou com zero. Se termina mais de zero, a partir de um, aí a conta não é exata mais. Então, a gente sabe que a conta exata, a conta termina em zero. E foi isso que a tia explicou. Entendeu, meu amor? Ah, então é pra fazer a conta. Se tiver zero no final, é pra escrever que é uma conta exata. Não, 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 não. Não é pra escrever nada ainda. A tia só tava explicando que existe conta de divisão que a gente classifica como exata e não exata. Entendeu? Sim. Ok, aí a gente vai fazer as continhas da página 114 aí. Ok, Pedro, pode falar. Não, eu queria perguntar, porque na página 113, 112, tava falando que vai estudar as propriedades da divisão. Mas propriedade não é aquele tipo de comutativa, elemento neutro? Vamos falar sobre isso. Vamos viver um dia de cada vez, tá? Por enquanto, vamos começar o beabado da divisão, tá bom? Tia, já deu a hora de... De que é? Como é que é o nome? Pode sentar. Já deu a hora de arte. Não, deu não. É 4h20. Ah, tô. Tia, tia. Tia, tia. Tia, tia. Tia, na hora que escrever, tem que escrever quanta é exata ou só coloca exata? Tia, o microfone, o quadrado ficou pequeno pela conta que eu fiz. Tia, quando você terminar de fazer, você tem que colocar quanta é exata ou você só coloca exata? Ah, efetue as divisões e em seguida classifique as em exatas ou não exatas. Divisão exata ou divisão não exata? Tem que colocar divisão antes da pergunta? Sim, é, claro. Vocês já fizeram isso alguma vez? Na escola. Na escola. Galerinha, essa continha da letra D de três números, vocês esperam para fazer com a tia, tá? Quem sabe pode fazer. Se bem que eu vou tentar fazer. Se der, tu der. Não, tia, não vou saber fazer isso não. Tem que esperar para fazer com você. Não vou saber fazer isso não. Tchau. Tchau. Mãe que... Tia, só um minutinho aqui, eu estou tirando a dúvida da coleguinha aqui. Não entendi nada que você está falando, Lara. Então, pode fazer, mas a tia vai explicar. O que você multiplicou com 4 que deu 28, entendeu? Não entendi nada que você está falando. 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 Agora sim. Tá. 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 só um número para ver se todo mundo já gravou. Ah, boa, Luiz. Vamos lá. Número 1. Presente. Vamos ver se todo mundo gravou. Número 2. Só porque eu te olhei, né? Se não, você... 4. Faltou. 5. 6. Presente. 7. Presente. Uhul! Giovanni também, arrasando. 8. Show. 9. Presente. Uhul! 10 está aí, mas ela não pode responder. 11. 12. Show. 13. Show, Miguel. 14. Show. 15. Uhul! 16. 16. Ah, não. 16. Deixa aí, não falem. 16. Quem é 16? Eu. Ah, eu. Tem que responder. Presente. Ah, 17. Presente. É, 18. Presente. Ih, Pedrão, você está tão caidinho hoje. 19. E 20. 20. Quem é 20? Já está de idade feita e já passou? Já, e ele respondeu rapidamente. 20. Quem é número 20 no diário? É, Jair. Ela está aqui concentrada no dever, Jair. Ó, tia, quem é que está já número 20? 20 é, Laira. Ela estava concentrada mesmo. Pega para a tia Bete, por favor. Concentradíssima. É sinal que ela está fazendo o dever, né? Sinal que ela está fazendo o dever, né? Não, não. Não faz com ela, só para o mesmo tempo. Falta o meu número, né? Nem falaram o meu número. Seu número é 21. 21, então tá bom. Presente. Ou para a tia ser a primeira, ela pode ser o zero. Ah, pode ser a última, não tem problema, não. Tia Tati, você é o número 34. Ah. Mesmo o número da sua idade. Ah, obrigada. Olha, tá rápido sair, é 32. Tia, olha, vem com a mãe de velha. Tia Luiz falou que você tem santo em 12. Tem. Não, eu falei que a tia tem 12. Deixa ele comigo. Eu falei que a tia tem 12. Ah, tá. Tem 12. Vamos lá, acontecendo alguma coisa por aqui? Tia, deixa eu falar pra você, tia. Porque ela fez a matrícula depois que o diário estava pronto. Ela não era, ela saiu da escola e voltou, não foi, Laira? Ah, não tem problema. Aí como o diário já estava pronto, acrescenta o nome do aluno no final. O que que tá acontecendo? Oliver, ele tava fazendo um negócio assim com alguma coisa. Ele tava tentando tirar alguma coisa. Quando ele se queria, largou o troço fundo no meio da cara dele. Galerinha, vamos lá. Essa página a tia vai corrigir na próxima aula, terça-feira. E vamos pegar nosso livro de arte. Deixa dentro do livrinho essa folhazinha que vocês vão precisar fazer as contas. Tia Tati, você desligou a câmera, tia Tati. Ela deve ter feito outra coisa. É, tô aqui, tô aqui. Tô comendo pipoca. Aí sim, Tati. É um pouquinho também que não. Poxa, tinha gostado, já criei. Eu tô invitando um aluno meu que come a aula toda. É um pouquinho. Ah, tia Colé. É, querendo implicar comigo, aí eu lembro. Tia, eu nem tô fazendo isso, tia. Olha só, não tá na hora de ir embora pro barulho. Dá na hora de pegar o livro de arte e sentar. Tia. Oi. É, o Alexandre come a aula toda. Não parece que eu tô intimidando agora. Tia, acho que os pacientes devem ter também o direito para a Alexandra na aula presencial, sabe? Poder comer a hora que quer. É, tia. Eu tenho que ter esse direito. Parece que vocês não me conhecem. Eu sou um pac-man igual a Alexandra. Vocês só não me conhecem. Olha, você come menos que eu. Vamos lá, galerinha. Não, parou o papo. Tá bom, tia. O que nós vamos fazer hoje no nosso livro de arte? Acho. Tia, eu abri logo naquela parte do dever que eu usei de arte. Vou me ocupar aqui de novo. Vamos lá, galerinha. Vou botar o livro pra vocês verem. 29, página 29. Olha, a Alexandra enganou a gente bonita essa semana, hein? Que eu vou na próxima. Tô se falando a próxima, da próxima, da próxima, da próxima. Diz-se Alexandre, diz-se Alexandre. E segunda, ele tá aqui, ó. Tinha minha mãe falando, eu sabia que eu tava indo por quê. Diz-se, né? Eu não sei se é verdade. Hugo, por exemplo, vai ficar mais um tempo em casa, né, Hugo? Tia, é o seguinte, então. Se eu for, você vai me pagar o hambúrguer. Não tem, tá vendendo lanche aqui, não. Só refrigerante, biscoita e doce. Então, fala pra lá que eu fiz um McDonald's pra você. Ah, tá bom. Obrigada, Luiz, muito boa ideia. Vamos lá, galerinha, vamos lá, gente. Já tá o livro de arte aí na tela? Sim. Se eu for, você tá falando, a base vai estar com o McDonald's. Vamos lá, galerinha. Bom, a gente vai começar a falar isso no capítulo 5 do nosso livro. Quem tá com o livro aí vai ver que essa paginazinha vai ficar pequena na tela. Porque ela é de lado, né, assim. E aí não dá pra visualizar bem. Mas quem tá com físico, observa a leitura do livrinho de vocês, tá ok? E aí a gente tem, a gente vai falar no capítulo 5 sobre as origens da dança. O que vocês estão vendo nessa pintura aí, gente? O que representa essas pessoas aí? O que elas estão fazendo? Elas estão dançando ritmamente. Dançando, muito bem. É o nosso assunto de hoje, né? Oi. Eu falei isso aqui, mas eu tava desligado, né? Aquela mulher ali torceu o pescoço que não vai ser daquela condição ali não. É, né? É verdade. Totalmente. Então vamos lá pra página 30. Gente, a dança foi uma das primeiras. Antes de começar a ler, botando a data aí do dia de hoje, na frente da página. Tem aula. Tem aula. 13 de 5 de 2021. Você também esqueceu seu livro? As duas com a agenda aqui em cima. Ah, não, já vou pegar a agenda. Bota as duas aqui, agenda. Também. Também agenda. O regular vai levar, olê, 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 olá. Muito. Estão precisando demais. O regular vai levar, olê, olê, olê. Você aqui é de quem que botou aqui? O regular vai apanhar. O que é isso, ó, gente? O regular vai levar... O que é a música que eu e o Hugo criei? Ah, e apanhar. Entendeu? É a música que eu e o Hugo criei, olê, olê, só tá indo com a gente. Vendo aqui, Laira. Vamos, eu, tu, Alexandre e Hugo. 3, 2, 1 e... O regular vai... Oh, não, 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 parou, parou. Não quero isso, não. Só um minutinho que só tia, tia, só tá botando. Tia, tenho pena da galera que tá aí passando a agenda pra você. Já estou aqui botando o bilhetinho do coração, Lívia. Tendo que quando foi, eu também vou levar um. Ah, com certeza. Do dia que você tá... Eu tia... Eu tia, sou o bilhetinho do coração. João, olha de quem eu estou com a agenda nas mãos. João... João Pedro. Tia, eu ainda estou na online hoje. Ô, Luiz, você deu software antes de estar na online, hein? Tia. Não é, mas tá gravado, eu acho que eu posso simplesmente anotar o nome. Tia Tati. Oi. Coração não, Coração Partido, sim. Fernanda, cadê a agenda? Que, Hugo? Coração Partido. Por que? Você queria me dar a agenda, Hugo? Por isso que tá Coração Partido? Ô, tia, o João tá com o coração Partido, né? Ah, tá. Eu vou fazer um desenho pra você. Ah, ele é igual um aluninho que tá online. É pronta, pronta, pronta a aula inteira. Aí quando a gente chama atenção, ficam... De bico até embora, nem dão boa... Até amanhã, tia. Não é? Não é bonita. Todo dia a mesma coisa. É verdade, que no começo do ano eu quase entrei na sala errada, do terceiro ano. A gente nem sabe mais qual é a nossa sala. Não, não sei, só que no começo do ano eu entrei na sala errada. É a última sala, né? É, na última sala. É, na última sala. Na última sala também, né? Não, não é a última sala, não. É a última sala. Ou tia, a manhã, lá no final do corredor. Não, não é, não. É no meio. Vamos lá, galera. Os demais eu vou ver a agenda já, já, tá? Enquanto eu passar a atividade, eu vou chamar a agenda pra rubricar as informações, tá bom? Só eles que eu tenho que botar o bilhetinho. E aí, gente, olha aí nosso livro, olha. A dança foi uma das primeiras formas de expressão humana. Não é possível sabermos exatamente quando as pessoas começaram a dançar. Não tem uma data, um período certo. Porém, as pinturas rupestras que nós falamos na aula de arte anterior, feitas há milhares de anos, indicam que essa atividade é muito antiga, porque a própria pintura diz, né? Representa a dança aí, olha, tá vendo? Os elementos dançando. Olha aí, olha, outra pintura rupestre. Isso. E aí, gente, olha, peraí, vamos lá. Página 31. Os primeiros seres humanos realizavam rituais que os ajudavam a lidar com fenômenos, como raios, relâmpagos e trovões. Os rituais para eles também eram mágicos, pois acreditavam que ajudavam na captura dos animais. Dessa forma, os grupos pintavam e entalhavam imagens simbólicas em rochas e, provavelmente, simulavam a ação da caça, dançando e produzindo sons. Com o tempo, o ser humano se organizou socialmente em um local fixo e começou a plantar, colher e criar animais. Os rituais continham cantos e danças relacionados ao preparo da terra, ao plantio, à colheita e à fertilidade do rebanho. Esses rituais ajudaram o homem a criar um calendário e a organizar e programar o trabalho das pessoas da aldeia em relação aos ciclos da natureza. Muitos desses rituais eram realizados ao redor de uma grande árvore. Levanta a cabeça. Passando para a página 32. A dança também foi importante para as civilizações da antiguidade. Entre elas, a egípcia, a indiana, a chinesa, a grega e a romana. Os artistas deixaram muitos registros, como pinturas e esculturas. Que indicam que a dança fazia parte da vida das pessoas. Esses registros são importantes, pois é por meio deles que podemos entender como eram feitas as coreografias desses povos, bem como os contextos de sua realização. Por exemplo, como você pode ver nas imagens abaixo, muitas delas eram relacionadas a práticas rituais e religiosas. Olha aí, um fragmento de pintura na parede. Tem essa escultura aqui, está vendo? É um vaso de cerâmica do século V a.C. e foi feito na Grécia. Na antiguidade, a dança era bastante relacionada com as práticas religiosas. Nosso amiguinho falando aí, né? Século V, eu falei Quindia? Eu falei V. V. V antes de Cristo, isso. Na página 33, tem uma informaçãozinha muito legal aí, de um lugar que tem a festa da árvore de maio. Olha só. A dança faz parte das tradições de muitos povos. Algumas resistem ao tempo e às mudanças que ocorrem na sociedade. Um exemplo é a festa da árvore de maio. É uma tradição alemã que vem desde a Idade Média. Na qual? A Idade Média. São séculos e séculos atrás. Agora a gente tem... A Ania, entendeu? A gente chama aí... Desse período de Idade Média. Na qual as pessoas realizam suas celebrações. Olha, está vendo, gente? Parece legal. É em torno de uma árvore ou de um mastro. Esse mastro desenfeita com folhas, está vendo? E essa festa... É, né? E aí, para quê? E para quê? Para comemorar a chegada da primavera. E garantir a fertilidade e a manutenção da vida. Oi. Sabe de que árvore de maio parece? Ela parece uma cruz misturada com uma capipa. Ah, então... Ou parece uma... Bela imaginação. Bela imaginação. Durante os festejos dessa árvore de maio, os moradores de algumas cidades saem em grupo, em direção à floresta. Escolhem uma árvore, cortam e enfeita seu tronco. Depois, o fincam em um lugar especial, que pode ser uma praça, uma área verde. Durante a celebração, as pessoas cantam e dançam ao redor do mastro enfeitado. Olha aí, ó. E aí, gente? Olha só que legal. Essa atividade... Olha o número 1. Sim, sim. É, mas você falou aqui, tá vendo? Um tronco. Isso. Sim, eles ficam no chão. Tia, tia, você pode levantar eles para levantar a árvore, dar uma corda e ter que segurar o chão por frente. Isso. E olha aí, número 1. Danças ao redor de mastros são comuns em muitos países. Entre eles, o nosso país, o Brasil. A dança do mastro, a dança do pau de fita, foi trazida pelos portugueses e faz parte do nosso folclore brasileiro. Vamos fazer essa dança? Não. Vamos realizar um desenho para mostrar essa dança. Para mim, pode ser. Se eu fizer esse troço... Toma um minutinho, meu amor. Eu não quero nem imaginar fazer isso, não. E aí, esse desenho que está aparecendo para vocês aí, olha só. O mastro é fundamental nessa festa da árvore de maio, pois é em torno dele que será realizada a dança. É importante que os dançarinos se dividam em grupos, pois farão um movimento no sentido contrário. Infelizmente, não podemos fazer, né? Devido à pandemia, a gente não pode... De repente, a gente ia para a quadra e fazia, né? Apesar que a gente não tem o mastro, né? Então, fica difícil também para a gente fazer. E a gente fazia o que a gente fazia na... É, mas não tem nenhum mastro, nada que a gente possa representar. Mas, o que nós vamos fazer agora? Pegar uma folha em branco ou de caderno e botar uma dança aí com várias pessoas dançando, com um mastro, colorir bem a festa de vocês aí. Vocês vão fazer a festa da árvore de maio. Como seria a festa da árvore de maio se vocês se organizassem? Pode ser a árvore de maio, não pode ser esse troço aí, não? Pode. A festa da árvore de maio é sua, Alexandre. Você vai... Ah, você não tem régua, não. Ah, seu primo, coitado do seu primo. É. Vai, claro que vai. Pode. Não, tem vários países, incluindo o Brasil. Então, galerinha... Não, desenha como você faria uma festa da árvore de maio. É, mas inventa alguma coisa diferente, né? A deitada, a folhinha deitada fica melhor, né? Eu vou deixar um pouquinho na tela do livro aí, mas eu não vou poder deixar por muito tempo, tá? É essa aqui, garoto. Ah, vou deixar essa aqui que tá mais enfeitadinha. A festa chamada árvore de maio. É essa aí que vai ficar. Mas olha só, eu vou ter que deixar ou uma ou outra. Eu vou deixar essa daí porque é mais descoloridinha. Aí você pega seu livro, bota lá na opaz anterior e pronto. Olha. Só tinha aquela. É pra eles comemorarem a chegada da primavera. E aí, sabe que primavera tem flores, né, gente? Então, podem fazer aí o desenho. Online, principalmente. Tia, posso fazer aquele mastro lá da folha? Pode, pode sim. Pode. Deitado ou em pé? Deitado. Tá. A gente vai fazer mais para o próximo. Não liga não, Rinha, porque ela vai me enrolar até dar o sinal, né? Vai me enrolar até dar o sinal. Pois é. Vai dizer, tia, não consegui fazer. E vai dar o sinal, né? Tia, seu áudio está aberto. Sim, eu sei. Estou falando nada demais? Tia, mas tem que montar no privado? Privado? Sobre o quê? O desenho. Vai ter que te mandar? Não, não, não. Não precisa, não. Tia, Tati, mas se te mandar, você vai postar? Não, não vou. Ah, tá. Infelizmente, não. Por que, infelizmente? Porque, só para dizer que não é falta de vontade, mas hoje eu não vou poder botar lá, entendeu? Entendi. Você tem um livro. Não precisa olhar para o meu do quadro. Pega o seu livro. Sim. O tio, tem um amarelo que é tão forte, mas tão forte, que quando você pinta ele na folha, é de leve, dá até o olho de tanto claro que isso aqui é. Eu ia falar isso, dá até doer à vista, né? Dói muito, porque, tipo assim, a cor dele é muito, muito forte. Meu Deus. Quando um dia que eu estava fazendo isso, eu tinha achado até que eu estava usando hidrocor. Ó, vê aí, tia. Olha como é que isso aqui é forte. Eu acho que eu estava até usando hidrocor. Ih, é. Fortíssimo, né, Luiz? Parece até que hidrocor. Um dia que eu fui ver... Ué, eu tinha usado hidrocor isso aqui? É, muito forte. Show, muito bem. Tia, até agora está ficando bom, meu. Ah, que legal. Aqui, tia. Tia, por enquanto eu estou fazendo mais com ele. Liga a câmera, Alexandre. É. Eu já terminei. Então, volta a pintar. Eu estou quase terminando. Só vou fazer um sombreado aqui e eu termino. Ó, façam devagar, porque quem acabar antes da hora não vai sair. Tia, você sabe que comigo para a televisão eu não tenho pressa. Na hora não vai sair, Pedro. Vai ficando. A tia sabe que eu não faço televisão com pressa. Ô, não vem com essa que faz desenho, velho, Luiz. Não vem com essa. O quê? Ó, ali, vê. Tu faz desenho bem sim, Luiz. Não, não. Você faz desenho bem. Eu não falei que eu faço desenho bem. João, faz o teu. É que para fazer desenho bem, você demora, tem que ter mais concentração. Ah, não, tem sempre. Luiz, Luiz e Oliver. Olha o dever. O dever. Não, tia, que ele fala que ele não desenha muito bem assim. Eu estou falando para ele que ele desenha bem. Ah, depois você fala, Oliver. Agora não. Não. Não, tia, que ele desenha bem. Obrigado. Obrigado. Ótimo, muito bem. Obrigado. 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 Tchau, meus amores. Alexandre, me liga. Não.